A nossa casa de família ancestral. Mas, mas que bobagem! O Harlan comprou a casa nos anos 80 de um bilionário paquistanês. Cala a boca, Blanc. Cala essa boca! Corta esse papo furado de caipira falastrão que se acha o bonzão. É, eu matei a Fran, mas parece que não matei. Então o que você tem contra mim? Nada. O que? Tentativa de homicídio? Posso ser acusado pelo incêndio e outras coisinhas, mas com o bom advogado que eu tenho, eu vou ser solto rapidinho. Aí sim, você vai ver como eu vou transformar a sua vida num inferno. Sua vagabundinha de merda. Deus! Mas que merda é essa? Quer dizer que ela mentiu? É, cara, a gente sabe. Isso mesmo. A Fran morreu. E você confessou o assassinato dela. Bom... Tá no inferno... ... A CIDADE NO BRASIL Merda